Olá, olá, olá! E aí, pessoal? Tô na Avenida Rui Barbosa, e agora é o Calçadão de Macaé. Vamos ver o que tem nessa praca aqui? Pois é feriado, gente, aqui na cidade aqui. Vamos ver o que estão dizendo nessa praca aqui. Então, pessoal, eles vão reformar tudo aqui, ó, pelo que eu tô vendo na praça, na praça, na praca aqui. Aqui vai passar por uma rigorosa reforma aí. Vocês estão vendo aí? Dá pra vocês lerem? Pra vocês lerem. Então, gente, vai ficar bom o negócio aqui. O Calçadão já passou da hora de passar por uma reforma, né? Eu tô aqui no centro de Macaé, tá, pessoal? Esse aqui é o centro comercial de Macaé. Tá vazio hoje, porque hoje é feriado na cidade aqui, São João Batista, que é o padroeiro aqui da cidade de Macaé. Entendeu? Mas, amanhã, vocês vão ver como que isso aqui vai estar lotado. Super lotado, gente. Loja, muita loja. O pessoal fala que isso aqui é um shopping... É... Falei bonito agora. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.